O Filho de Deus, libertador. Libertador do quê? Libertador como? Libertador para quê? João, 1 João 3, 8, diz Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. De quem o ser humano tem que ser libertado? Do poder do diabo. Nosso texto salienta dois conceitos contraditórios. O divino e o satânico. Pecado e salvação. Perdição e redenção. Primeiro, o pecado é uma doença. Isaías 1, 4 a 6, diz Nós não só somos corrompidos, nós corrompemos uns aos outros também. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seris ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há neles coisa sã, Senão feridas e inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Quando a gente lê esta palavra e medita nela, chega a dar um asco, chega a dar nojo no coração. Veja o que Deus diz na sua palavra. Por que seris ainda castigados, se mais vos rebelaríes? O que Deus está dizendo? O que adianta castigar vocês? Vocês vão ficando cada dia pior, cada dia pior. O pecado é muito velho. É muito velho. Satanás pecou desde o princípio. João 8, 44 Diz, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Ser, e totalmente generalizado, penetrou em todos os seres humanos. Romanos 3, 23 diz, Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romano 5, 18 diz, Pelo que como por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Esta é a leitura que a Bíblia Sagrada faz da criatura humana. Jesus disse, Se nós conhecermos a verdade, a verdade seria a única maneira de sermos libertados. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer, reconhecer. Para isso nós precisamos parar para ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos parar diante da Bíblia. Devemos ter a coragem de olhar para dentro do espelho da vida. Porque senão nós andamos na ilusão e ainda nos iludimos uns aos outros. Nós precisamos enxergar a verdade como ela é. Eu acho que não tem nada mais simples para descrever esse fato do que quando entra um vírus no computador. As imagens todas são alteradas, ficam confusas. Você chama um programa, vem outro. Você faz uma pergunta e você tem outra resposta. É isso que aconteceu conosco. Mas o segundo ponto, se não tivesse o segundo ponto, a cura dessa doença maldita, dessa doença que é comportamental, não é uma doença como uma outra. Não. É como o vício do cigarro, como o vício do álcool, das drogas. Ele é um vício que altera o comportamento da pessoa, mas reconhecido como doença. Ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como doença. Mas a doença altera o comportamento. Claro que com o tempo se instalam outras doenças. É verdade, mas a primeira doença da dependência é o mau comportamento. Então, a cura. A cura chama-se filho de Deus. A cura chama-se Jesus Cristo. Hebreus 9, 28 diz assim também Cristo. Oferecendo-se uma vez para tirar os pecados, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Crer na palavra de Deus. Ter esperança na promessa da volta de Cristo. B, procede de Deus. A cura do pecado procede de Deus. João 3, 14, 16 diz. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer. Perecer é um estado vegetativo com sentimento de sofrimento. É o estado em que a pessoa não consegue viver e também não consegue morrer. Sempre que tem uma pessoa nesse estado, que a ciência médica não tem mais nada a oferecer, que não há mais nenhuma esperança e a pessoa não consegue descansar. Normalmente as famílias chamam a igreja, chamam o pastor, o missionário, pessoas de Deus para pedir a Deus que a pessoa possa descansar. Porque eles mesmo dizem, ele está perecendo. Quando Jesus diz que nós devemos crer para não perecer, é isso que acontece. Sabe o que é inferno? Sabe o que é condenação eterna? É o estado do ser humano, que não pode viver nem um minuto e também não pode morrer. Esta é a verdade. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Veja, repete duas vezes em dois versículos. Para não perecer, mas ter vida eterna. Vida eterna, não condenação eterna. C. Ela é oferecida através do filho de Deus. 1 João 4, 9 diz, Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Por isso João diz, Quem tem Jesus, tem vida. E quem não tem Jesus, não tem vida. Porque a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre ele. Não pelo mal que ele está fazendo. Não. É por não ter o filho de Deus na sua vida. Esta é a causa da condenação. Não crer nos torna condenado eternamente. Não são nossas atitudes perversas que nos tornam condenados. É não crer. E daí a perversidade vem por conta da ausência de Jesus. Ela é uma consequência. O pecado praticado no dia a dia é uma consequência. Não é a causa da condenação. É uma consequência da ausência da direção e da presença do amor de Deus. E B, essa obra de Deus, ela é poderosa e destrói todas as obras do diabo. João 3, 8 diz, Não importa, querido, se a pessoa foi oferecida num trabalho de macumba, de magia negra, se foi benzido, se foi oferecido, se foi batizado no sangue dos animais, se foi incorporado. Olha, não importa, não importa o que tem acontecido, se fez as coisas mais terríveis deste mundo, se estragou a vida de pessoas, não importa. O filho do homem veio para desfazer as obras do diabo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Certo dia, um incrédulo, um zombador, um perverso, mas que era amigo de um cristão, chegou na casa do cristão e o cristão sempre falava sobre a necessidade de aceitar Jesus. A necessidade da conversão, a necessidade de reconhecer a verdade, a necessidade da transformação, do perdão dos pecados. E o homem viu, o perverso, viu um canarinho na gaiola, um canário do reino, muito cantador, muito mansinho. Ele foi lá e pegou o canarinho e tinha o fogão a lenha, com fogo aceso, na parede da grande. Ele abriu a portinha do fogão e fez de conta que empurrava o canarinho para dentro do fogo. E o crente veio na frente e disse, por amor de Deus, não faça isso, não faça isso. Aí o zombador olhou para ele e disse, olha, se tu que és mau, se tu que também és pecador e tu confessa isso, já te coloca na minha frente para mim não jogar um passarinho no fogo. Imagina Deus, se tu diz que ele é tão bom, por que que ele me jogaria no fogo? Tu acha que ele me jogaria no fogo? Daí o crente disse, é ali que está o engano. De fato, para que tu não fosse jogado no fogo, Jesus entrou no fogo no teu lugar. Jesus veio para a cruz no teu lugar. Jesus desceu para o inferno no teu lugar. Jesus aceitou a morte no teu lugar, para que você não fosse jogado no fogo. Por isso, abre a mão para ver se o passarinho voa para o fogo. Experimenta, abre a mão. Deus está com a mão aberta. Deus permite que você voa para o fogo. Mas ele não tem prazer nisso. Ele diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Mas eu tenho prazer em que o ímpio se converta e viva. Convertei-vos, diz o Senhor. Quem vos falou essa palavra foi o missionário Alarixait. E eu desejo que Deus nos abençoe através dela. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.